A guria é fissurada em mim, diz que eu sou a única pessoa que se importa com ela. Como eu faria para terminar sem magoar ela? Cara, não existe isso de não magoar. Porque você já magoou. A partir do momento que você assumiu um relacionamento que não era pra vida toda, você já magoou já. Ela só ainda não sabe disso. Ela vai ter que saber. Aí você vai ter que aguentar isso daí. Isso daí é um fardozinho que você vai ter que carregar. Aquela coisa ruim que você causou no coração da outra pessoa é culpa sua. Olha que beleza. Legal, né? É muito bom fazer as coisas sem responsabilidade, né? Aí tá aí, ó. Aí a menina fica lá, fica triste, chateada. Vai sair depois falando que o homem não presta, que o homem é enganador. Isso daí prejudica. Ajuda a distorcer a percepção que ela teria de um homem de verdade. Porque a mulher, quando ela tem contato com o homem de verdade, e isso começa pelo pai dela, por isso que a família é importante, né? Quando ela tem contato com o homem de verdade, ela vê qual que é a conduta, ela não exige menos daquilo, de um outro cara. Você já deixou a desejar, né? Então ela confiou. Agora, você tá aí, ó. Você tá prestes a deixar uma pessoa magoada, sem fundamento nenhum. Vai só prejudicar na vida dela, consequentemente na sua também. Porque você fez algo sem motivo, atraiu toda uma energia, todo um esforço desnecessário e sem fundamento pra sua vida. E você deu dez passos pra trás. O que que isso agregou pra você? Porque o relacionamento ele tem que agregar na sua vida. E não ser uma perda de tempo. Não uma mera satisfação de prazer momentâneo.